Música Sejam bem-vindos INSS anuncia seis medidas para aposentados e segurados Em atendimento às orientações do Ministério da Saúde quanto à prevenção ao coronavírus O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, fez uma alerta para todos os aposentados, pensionistas e segurados O órgão anunciou seis medidas em seu atendimento Veja a seguir as seis medidas tomadas pelo INSS Primeira medida O INSS alertou que os segurados não precisam se deslocar até uma agência para ter acesso aos serviços ou pedir um benefício Segundo o órgão, basta acessar o meu INSS através do gov.br barra meu INSS De acordo com o INSS, o segurado só deve buscar atendimento presencial se for imprescindível, como por exemplo em caso de perícia médica Segunda medida Segunda medida Segundo a uma agência, os segurados devem seguir as regras de higiene amplamente divulgadas e manter sempre as mãos lavadas com uso posterior do álcool em gel Quarta medida Outra iniciativa para diminuir o fluxo de segurados que buscam as agências do INSS é restringir, a partir da última segunda-feira, o atendimento espontâneo até às 13h Após esse horário, só serão feitos os atendimentos programados e caso não tenha agendamento após esse horário, a agência deverá ser fechada Vale lembrar que a maioria dos atendimentos espontâneos feitos nas agências são em função de pessoas que buscam por informações que já estão disponíveis nos canais digitais Quinta medida Cabe ressaltar também que no atendimento não programado devem ser atendidas exclusivamente as demandas de usuários que estejam com os seus pagamentos suspensos ou bloqueados bem como os acertos pós-perícia que não puderem ser tratados remotamente Sexta medida Seguindo ainda as orientações do Ministério O INSS determinou, segunda-feira passada, que todos os servidores e empregados acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes Ou aquele cujos familiares que habitam na mesma residência estejam no grupo de risco de aumento de mortalidade, sejam deslocados do atendimento ao público para exercerem suas atividades de forma remota A mesma regra vale para servidores das demais áreas que se encaixem nesses casos Vale destacar que as prestadoras de limpeza e conservação, mediante orientação dos gestores e fiscais, já estão dando especial atenção à limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas, áreas de atendimento e salas de perícia Além disso, devem garantir a disponibilidade de sabonetes nos banheiros para a higienização das mãos O INSS informa ainda que poderá adotar a qualquer momento novas medidas de prevenção sob orientação do Ministério da Saúde Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações Hoje é sexta-feira, 20 de março de 2020 Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo Obrigado